Quatro com quatro dá oito menos três, sobra cinco Mamãe, eu e os amigos Mamãe, eu e os amigos Mamãe, eu e os amigos Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter um cedão, LG, LG Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter um cedão, LG, LG Lancei o corte americano e o bigode infinim Eu tô com a groca de roupa e ela vem jogar pra mim LG que tá tocando e chama tua amiga também Hoje que tu fode cá, trompa do mantém Hoje que tu fode cá, trompa do mantém LG que tá tocando e chama tua amiga também Hoje que tu fode cá, trompa do mantém Hoje que tu fode cá, trompa do mantém Não gosto, não gosto de esplanar, deixa a peça embaixo da blusa Sei que você é maluca e isso não te assusta Pegou a visão de longe da minha groca na cintura Sei que você percebeu que eu tô de peça, né? Então Roça Djeka, Roça Djeka, Roça 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 Djeka Se envolveu com o criminoso, por frente da favela Roça Djeka, Roça Djeka, Roça Roça Djeka Se envolveu com o LG A se amar, a se amar, a se amar, a se amar, a se amar Não pode ver bandido botando craque rajado Não pode ver bandido botando craque rajado Ali entupidão de ponta a ponta E essa danada é doida pra mamar no beco Fala que da tropa ela dá conta Vai fazer suruba, mas que é o LG primeiro Tá bom, forte com os amigos nos acessos do serrão Fala que senta pra vagabundo é muito bom Então, é que ela gosta que machuca É experiente, ela tem profissão de puta É que ela gosta que machuca É experiente, ela tem profissão de puta Ô mulher, é que ela gosta que machuca É experiente, ela tem profissão de puta Só quando é que sai que não vai acabar não, vamos até tempo É o bala mesmo, putaria mesmo É o bala mesmo, putaria mesmo